A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . Burgos . . . . . . . . Mamã está pondr-se de Elias de novo. Seguro. Dentro, vamos. Dentro. Amorado, vamos? Que como está fazendo Elias? Elias, não. Ele, namorado. Me está investigando vida de bestia na boa de água. Oh, botão científico? Me está namorado de tudo que está bonita de maneira boa. Até que eu vivo aqui. Obrigado. Caio. Como é tarde, Sina? Como é tarde? Como é tarde? Como é tarde? Como é tarde? Acorda. Não tem muita confiança. Se tem um favor, papá. É assim. Passou, passou me tentei com ele e custa ele. Sigui, sigui. Runga com candela até ouro boquimabumanga. Sigui. Lua dali mesmo. E aí. Abril? Eu posso ter uma pafora com meu amigo? Conversa Kiko. Vem aqui. Vem aqui, não sei. Vamos lá. Conversa Kiko. Passou! Eu sou eu e sou eu sou eu eu também eu também eu também eu. Eu também eu também eu não disser a hora que eu vá Não, 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 sim. Não, 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 não. Masa? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto